Olha os melão, melão e da fresquinha, ouviu? Mãe, me abre até as caixas dos melão aí que já me tá acabando. Enquanto o Tancinha vende, Global saiu do armário. Mais uma bissexual? Como assim? Tem mais, tem casamento da Sasha dá mais um passo. Xuxa, vovó, tem homenagem para Global. Posso dizer que você melhora quem... Angélica emocionada, o pai quase morreu em um assalto, eu já te conto. Também tem que personagem da Globo você ressuscitaria, faria um remake. Você vai ter essa oportunidade, se liga, já te conto. Tem também escola da fama com Luiz Ernesto Lacombe e Ana Maria Braga. Quem é nota 10? Quem é nota 0? E ainda tem demitidos do SBT. A lista tá grande. Também tem sua opinião aqui no bloco social. Se joga, volta ou não volta? E um grande roqueiro se foi. Antes disso, de saber de tudo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Mas conta pra todo mundo que o seu bloco social super animado e bem diferente tá chegando. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Se tá bom, você já sabe. Se joga nesse vídeo, curte aí. Mas vamos falar do se joga. Hoje no vídeo tem Ana Maria Braga, tem a volta do mais você. E muita gente ligada à televisão, muita gente de imprensa de televisão procurou a TV Globo pra saber se o se joga vai voltar à programação, sim ou não. Bom, a Globo não responde a ninguém. Tem muito site falando sobre a demissão da Fernanda Gentil, mas a Globo desconversa, diz que não, que não tem nada de demissão da Fernanda Gentil. Vale lembrar que ela substituiu a Fátima Bernardes há alguns dias desse. E a turma gostou, a turma adorou. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ser que esteja tudo resolvido. A Maju Coutinho, o Jota hoje, tá conseguindo derrotar a Record desde o início da pandemia. Mas a Globo precisa de um programa pra falar sobre sua programação, falar sobre seus atores, a estreia das novelas, as estreias das séries. E aí, o se joga é o programa pra fazer isso, quer queira ou não. Muita gente gosta do se joga, muita gente adorava o programa, muita gente não. Você gosta mais do se joga ou do vídeo show? Quem deve ficar no ar? Deixa seu recado. Hum, mas vamos falar sobre o SBT e as demissões que estão. Olha, muita gente que gosta do canal, que gosta do Silvio Santos assustado. A próxima vítima pode ser o seu Raul Gil. Isso mesmo, ele que dominou as tardes do SBT por muitos anos, tem uma espécie de sociedade com o Silvio Santos. Os horários dos comerciais do programa do Raul Gil servem pra pagar o salário do Raul Gil e também o aluguel do espaço lá no SBT. Mas parece que com essa mudança, essa parceria nova do SBT com a CNN Brasil, pode ser que o horário do Silvio Raul seja pra um novo jornal. Isso mesmo, o SBT quer cara nova, quer 2021 diferente, talvez menos entretenimento e mais jornalismo. Com essa parceria, o canal americano, CNN Brasil, SBT, pra falar mais sobre o presidente Jair Bolsonaro. Porém, Silvio Santos não quer. Silvio Santos quer continuar a parceria com o Raul Gil, que tá com seus 84 anos, por mais um bom tempo. Você acha que dá certo? Sim ou não? Pra continuar, uma rapidinha falando do SBT, é o caso do Carlos Nascimento. Depois da demissão da Raquel Scherazade, talvez o Carlos Nascimento seja o próximo a deixar o SBT. Ele tá afastado do SBT Brasil desde o início da pandemia. O que muita gente não acredita é que o Carlos Nascimento já tem 65 anos de idade. Esse talvez seja outro que Silvio Santos não queira perder. Mas vamos falar agora de uma homenagem da Mariana Chimenez para o ator Ari Fontoura. Eu fui lá, pesquisei no arquivo confidencial e trouxe pra você. Olha que coisa linda. O que eu posso te dizer é que você melhora quem tá do seu lado. Você melhora o elenco, você melhora a equipe, a sua capacidade de imaginação, a sua criatividade infinita contagia todo mundo. E eu posso falar da nossa linda experiência em Chocolate com Pimenta, que Ana Francisca e Ludovico formaram um casal poético, romântico. Eu só posso te agradecer porque eu me tornei uma atriz e uma pessoa melhor com você do lado. Eu tô com saudade. Você, Ari, é meu talismã. Vamos falar de novidade boa pra você que curte a escolinha do professor Raimundo. Sucesso desde as décadas de 1980, 1990 no Plim Plim. Nos últimos anos você sabe que ganhou um remake, os mesmos personagens, com novos atores. E tá chegando uma super, uma mega novidade em 2021. Como assim? Tá lembrado dos grandes personagens do Zorra Total, como Valéria Bandida e Lucy Craig? Pois é, elas estarão agora na escolinha do professor Raimundo. E tem mais. Tem o Leleco de Avenida Brasil. Tem o Cro, isso mesmo, o Cro, Marcelo Serrado. E tem até o Félix, vilão de Amor à Vida do Matheus Solano. E eu quero saber agora a sua participação. Que personagem você queria? O Foguinho, do Lázaro Ramos, em Cobras e Vigacatos? A Nazaré Tedesco, ela em A Senhora do Destino? Ou Carminha de Avenida Brasil? Deixa seu recado, olha a enquete aí. Que personagens de novela você gostaria de rever no remake da Escolinha do Professor Raimundo? A, a Carminha? B, Nazaré Tedesco? C, Foguinho? Ou outro personagem? Tem sempre aquele personagem que te encantou, que deixou saudade na novela. Qual você gostaria de ver de volta na Escolinha? Vamos para a nossa Escola da Fama e a nossa nota 10. Aí para ela, a Dona Ana Maria Braga, que retornou ao Plim Plim. E a audiência foi fenomenal, quase o dobro da Fátima Bernardes. A gente ficou muito, mas muito feliz. A nossa nota zero, infelizmente, vai para o Luiz Ernesto Lacombe. O programa, nem pelos bolsonaristas, vem ganhando aplausos. A audiência está lá embaixo, perdendo até para o canal pago Band News. Está complicado. Hum, mas vamos para uma revelação daquelas um tanto quanto bombásticas. Paola Oliveira é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, principalmente pelos homens héteros. Por que não por outras pessoas? Mas vamos lá. Ela participou de uma live com Gil Elbenk, esposa do Bruno Galhaço. E foi perguntada se ela namoraria com uma mulher. E ela respondeu, por que não? Se eu me apaixonasse por uma mulher, por que não? Respondeu a atriz. Muita gente ficou alvoroçada a saber que tem chance com uma das mulheres mais lindas do Brasil. E ela continuou. A gente fala tanto de amor, de amor. O que mais importa é isso. Para você ter um relacionamento com uma pessoa, o que mais precisa é de amor. E aí, será que você, mulher, você, homem, toparia ficar com Paola de Oliveira? Sim ou não? Vou dizer para você, eu sou super fã da Paola em tudo que ela faz, sempre quietinha lá na vida, sempre feliz, sempre contente. E aí, muitas mulheres que curtem mulheres devem ter ficado felizes com essa revelação. Olha só, será que Xuxa vai ser vovó? Logo, logo. Sim ou não? O namorado da Sasha Meneghel, o cantor evangélico gospel, João Figueiredo, falou sobre o assunto em seu Instagram. Ele perguntou aos seus fãs. E aí, o que é que vocês acham de casamento? Muita gente participou, muita gente comentou e muita gente perguntou ao João o que está faltando para ele se casar. E ele respondeu, somente o sim da Sasha. Isso mesmo. Para ele, ele já teria subido o altar, ele já estaria casado. Para a Xuxa, parece que sim. Parece que também a rainha dos baixinhos está super afim de ver a Sasha casada, de ser vovó, de cuidar dos netinhos. Mas parece mesmo é que a Sasha está pensando em trabalhar. Ela que se formou em moda lá em Nova York, continua trabalhando, continua procurando o que fazer. Parece que pela Sasha vai demorar um pouquinho mais. Pela Xuxa, talvez o casamento aconteça logo, logo. Se depender do noivo, bom, o casamento já teria acontecido. E se depender de você, eles formam um lindo casal, sim ou não? Gira a notícia, mas deixa seu comentário. Mais um assunto chegando e dessa vez não é legal. Um dos maiores guitarristas da história da nossa música. Não só do rock, lembrado por muita gente. O Ed Van Halen, infelizmente, faleceu aos 65 anos e se tornou uma das maiores notícias, infelizmente, dessa semana. Se você curte o rock mundial, Michael Jackson, por exemplo, vários cantores já gravaram com o Ed Van Halen. Ele formou uma banda com o irmão no início dos anos 1980 e eles dominaram várias paradas de sucesso. Infelizmente, por conta dos direitos autorais, eu não posso tocar essas músicas aqui. Mas quem viu as homenagens pela TV já sabe, o Ed realmente merece aplausos e vai deixar muita, mas muita saudade. Ele gravou com o Michael, ele gravou com muita gente importante da música mundial, tem vários temas de filme. Olha, super dica para o seu feriadão, super dica para o seu fim de semana. Vai lá, pesquisa na internet, põe o nome desse cara que você vai ver que guitarra tem muito a ver com música, tem muito a ver com melodia. E ele, sim, vai deixar muita saudade e vai fazer muita falta a nossa música. A Angélica falou sobre o pai Francisco. Como assim? Ela relembrou essa semana sobre uma tentativa de assalto que acabou levando seu pai a uma UTI, quando ela ainda era criança. Ela lembrou disso na internet essa semana e bombou nas redes sociais. Todo mundo quis saber mais um pouco. Eu fui, pesquisei e trouxe para você um depoimento do seu Francisco, pai da Angélica e também da mãe da Angélica, sobre essa época, quando ele estava no hospital em tratamento. Confere aí. O momento mais marcante que eu tive com a Angélica foi na época que eu estava internado no hospital. E ela fez de tudo, né, para tentar me curar. E graças a Deus conseguiu, graças a bondade dela e o carinho que ela tinha com todos os médicos, né, pedindo para que ajudasse e tudo. E ela conseguiu, vamos dizer, o intento dela de eu sair do hospital curado. Isso que me deixou, foi uma coisa que me marcou muito e isso não é que não ia esquecer nunca. Você sabe muito bem o quanto eu e teu pai te amam. E eu, você sabe, eu estou aqui sempre rezando e te pedindo para Deus te proteger, que o teu anjo da guarda te cuida de você para mim. É isso. O lindo mesmo, emocionante, essa loura que está reestreada na TV Globo. A gente deseja sucesso. Mas olha só, vamos às participações aqui no bloco social. Do vídeo de ontem, muita gente comentou sobre as demissões do SBT. Rosane Campos, olha, nunca fico feliz com a demissão de ninguém. Realmente, Rosana, as pessoas sonham. Tanto faz, a pessoa que está lá em casa ou a pessoa que está na TV, são sonhadores e batalhadores. Maria Aparecida Silva falou, não gostei da demissão do Marcão. O SBT está perdendo a cada dia. Dentre outros, a Maísa e o Marcão. Está difícil para o SBT, Maria Aparecida. E como está mesmo? Mas Ana Vilela, sempre participando, falou sobre o Marcão. Popular, Marcão do povo, nunca foi. A pessoa que chamou Ludmila de macaca, pede campo de concentração para doentes da Covid e entre outras coisas. Mereceu e merece muito mais. Popular era o Marcelo Rezende, o Gil Gomes, Ney Gonçalves Dias. Esses sim são populares. Eu concordo em parte com você. Pelo menos a turma popular, o Marcelo Rezende, o Gil Gomes, o Ney Gonçalves Dias faz muita falta na televisão brasileira. Continue participando. Tem a última. O Nívio Soares da Silva diz que a Ana Vilela está certíssima que ela é linda. Será que vai rolar casamento aí entre o pessoal que comenta aqui no bloco social? Deixa seu recado. Continua participando. Deixa eu te pedir, não põe palavrões, não põe nada muito ofensivo, que se fizer isso, infelizmente, eu não posso colocar aqui. Mas você já sabe, deixa seu comentário hoje, que amanhã no vídeo do bloco social, quem sabe, você não está por aqui. Aquele beijão, sucesso, tchau, tchau.